Fala, filha arada linda, beleza? Tranquilo aí seus mameluzotes, sedutores, ui ui ui? Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal, meus caros amigos e confrades. Como vocês podem ver, eu ainda estou gripado, mas isso não importa. O fato é que queremos jogar hoje mais uma hack room, simplesmente sensacional, deste meninote azul aqui, ó. E seu vilão, Sonic Robot Nigo, ui... Na verdade, na verdade, eu falei errado, não tem nada a ver com o Sonic e talvez o Robot Nigo nem apareça na hack room. Eu não sei se vocês são tão fãs do Sonic assim, mas existe uma personagem que não estava nos primeiros jogos do Sonic, pro Master, pro Mega, que é a Rouge. Sim, não é aquela música lá, serei... Se trata de mais um animal no universo do Sonic, mas dessa vez uma morceguinha. Eu dei uma pesquisada porque eu não conhecia muito desse universo, dessa personagem, e eu vi que na verdade ela não é nem do bem nem do mal. Ela é uma agente secreta, aficionada por roubar as joias, mas não necessariamente para derrotar o Sonic. Na verdade, ela é muito mais inimiga do Robot Nigo do que do Sonic, pelo menos o que eu entendi. Enfim, eu vou aproveitar e deixar esse espaço aberto pra vocês que manjam do Sonic e comentarem aqui embaixo a real história da Rouge, tá? Se ela é realmente do mal, se ela já bateu no Sonic ou se ela já enfrentou o Robot Nigo. Enfim, qual é a função dela no universo do Sonic? Fato é que, como eu disse pra vocês, ela não está fisicamente presente ali nos primeiros Sonics, mas esse mod, essa hack room, esse fangame resolve todo esse problema colocando a Rouge no Sonic 1. E é isso que vamos ver hoje, então. Se esse é o primeiro vídeo que está assistindo aqui nesse canal, não perde tempo e já regaça esse botão vermelho aqui embaixo da inscrever-se. Ouvi dizer que quem se inscrever vai ganhar um beijinho da Rouge. O que eu estou fazendo da minha vida, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Bom, e sem mais falatório, se ajeite aí na sua cadeira, faça o seu lanchinho, matinal, seu almoço, sua janta, relaxe e repouça em sua cama, que é hora de conferir, meus, a Rouge no Sonic 1. Vamos lá, partiu! Bom, galera, a tela de introdução, Sonic the Red Hog, mas com um detalhe importante, é a Rouge. E está escrito ali em cima, Rouge the Bat, em Sonic the Red Hog, você consegue ver que a hack é boa. Quando tem a personalização na tela inicial, vamos lá. Green Zone, ato 1, vamos tentar jogar aí até a gente chegar num ponto legal. Ela parece bastante o Sonic, né? Apesar de todas as animações de Sprite serem completamente personalizadas. Ela tem também um spin dash igual ao do Sonic, eu não sei se nos jogos que ela aparece ela faz isso. Mas temos poderzinhas especiais a mais aqui que vocês acham que vão gostar. Começando por esse aqui, ó, você pula e aperta pra baixo que ela dá um... Deixa eu ver isso aqui numa mola, se faz diferença. Tá, era pra ela ir mais alto, né? Mas tudo bem. E outro poderzinho que eu sei que ela tem também é você apertar no pulo, você apertar pra frente. Ela faz a planadinha do Knuckles. Olha só que legal. Eu não sei se é exatamente a mesma planada ou se ela plana um pouco mais pra ela ser uma morcega, né? Vamos ver se ela gruda na parede também, pessoal. É, aparentemente não, né? Nossa, peraí. Pessoal, isso sobe o meu nariz, que eu tô falando pra dentro. Bom, estamos de volta e vamos novamente fazer aquele teste lá. Vamos ver se funciona, né? Eu tô achando que... Ah, era pra ter tentado ali, né? Mas tudo bem. Vamos tentar achar uma outra parede. O legal é que mesmo se for a planadinha do Knuckles, no caso, vai falar... Mas isso aqui tá dentro do Sonic 1, galera. Imagina o quanto deve ser difícil pra eles ter criado isso aqui. Pula ali! Pula ali, Rússia, também do lado do anel! Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Eu sou Rússia. Eu acordo com minhas regras, eu não pulo. Eu não pulo no anel, eu não gosto de anel. Pelo amor de Deus, tava do lado do bagulho, do lado do negócio ali. Custava pular, tirar a nossa curiosidade de como que é o Special Estate com você. Mas não, não. É só rugizinha. Pede pro Broz fazer isso. Vamos ver se alguém entendeu a referência, né? Bom, gostei dessa fase, hein? É só ir pra frente, olha só. Planadinha dela. Se liga. Caraca, eu vou passar a fase inteira assim? Ah, olha só, galera. Ó, ó. Tudo bem que aqui tá meio cagado aquela parte ali, ó. Mas ó, ó, o que ela consegue fazer. Eu acho que ela não consegue... Ah, vai, 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 vai. Vai, não quero mostrar nada, não. Calma essa merda nessa fase aí também. O que eu tava perguntando pra vocês é o seguinte. Eu tô com a dúvida de se ela consegue com a planada grudar na parada, na parede no caso, né? É pra ter uma parede aqui, né? Ah, ela consegue sim, ó. Ó, ó, ó. Planadinha grudou. O problema é que ela não consegue mais do que ela já vai. Tem um outro problema também, galera. No que ela pula na mola, ela perde o poder de dar planadinha. Eu não sei se o Knuckles é assim também. Mas, enfim, né? Ah, vamos ruxar aqui esse começo, vai? Não, só porque eu falei que era ruxar. Bom, pelo menos essa planada impede que a gente faça merda aqui, né, ó. Melhor coisa. O legal é que ela mata os inimigos também em planando. Vocês viram isso? Vamos ver se ela consegue subir. Aê! Boa menina! Ó, uma coisa que eu não mostrei pra vocês também é a animação dela quando ela cai. Da planadinha. Olha só que bonitinha, ó. Fica vendo. Ela deu a planadinha. Ó. Faz um... Bom, só vamos, né? Vamos ver se o chefão vai ser a mesma coisa? Ou não? Bom, aparentemente sim, né? O Botinico é o mesmo ser fácil de matar dessa primeira parte aqui. Será que o meu poder é eterno? Tomara que seja, né? Aí vai ser mais fácil ainda. Olha só meu poder. Acabou na hora que eu passei a fase. Tá lá, galera. Tá lá. Ato um passado. Eu acho que eu nunca passei tão fácil assim um ato. Bom, é a zona da Marvel agora, galera. Vou tentar fazer a paradinha pra pegar o Special Stage, né? Eu acho que isso seria bastante importante pra gente ver. Se é a mesma coisa, se muda o background, se muda a dinâmica do Special Stage. Ou se eles substituíram apenas a Rouge mesmo, né? Vou tentar não perder moeda nessa fase, tá? Vou tentar não ser um retardado. O legal dela também é que a gente pode alcançar áreas, ó. A gente não alcançaria normalmente. Pode ver se tem alguma coisa ali em cima. Caramba! Vocês sabiam disso? No Sonic 1, vocês sabiam disso? Não tem como chegar naquele lugar com o Sonic. Mais nunca. Olha isso aqui. Você sobe aqui e sobe aqui. Não é possível que o cara colocou nessa raca. Isso aqui tem no Sonic. Bom, só não tem como ir mais pra lá, mas mesmo assim... Caraca, sério mesmo? Sério mesmo que tem isso no Sonic? Que absurdo! Mano, mas como que o Sonic consegue chegar ali? No Sonic 1? Ou eu que tô falando asneira? E tem alguma forma dele fazer isso? Porque até onde eu saiba, o Sonic não tem nenhuma forma de chegar lá não, viu? Bom, outra coisa boa de jogar com a Rouge é essas partes aqui, né, ó? Só se fazer isso aqui, ó. O problema é que quando ela bate no bloco, ela perde a velocidade, né? Mas não dá nada não. A gente faz isso aqui também, ó. Ué! Ah, eu tenho que dar dois memes, ó, pra ela subir. Aí a gente pula aqui. O legal é ela matando a família dela, né? Gostei. Só subir, só subir. Tem alguma coisa pra cá? Agora eu tô curioso. Agora eu quero achar os easter eggs. Então, galera, 7 milhões mais todo dia. É, provavelmente não. Opa! Opa! Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um salto e planar com ela daqui, ó. Passar uma fase. Pera! Pera! O anel! O anel hoje! Tem meu cotovelo ainda nessa merda dessa caveira desgraçada, essa... Ah! Eu só quero mostrar a merda do Special Stage. Dá pra colaborar? Dá pra colaborar? Ah! Você tem que ir pra frente! Ah! Você tem que pegar o anel! Nunca achei que ia dizer isso, mãe. Que saudade do Sonic, viu? Que saudade do Sonic. Vai, sobe essa bosta aí. Vê se tem alguma coisa lá em cima. Ai, olha, eu sou uma batiguil. Como que ia ter isso no jogo do Sonic? Não é possível. Alguém colocou isso aqui. O cara que fez o hack ruim, ele com certeza colocou isso aqui. Não! Bom, o legal é que eu já cortei 300% da fase, né? Fazendo esse atalho aqui. Sobe aqui. Boa! Agora você vai fazer o seguinte. Pega a vida. Pega isso aqui, pega isso aqui. E agora você vai com tudo. Era pra você pular ali, né? Mas tudo bem. Isso! Eu quero escalar. Quero escalar a parte bosta da fase. Meu nome é Rouge, galera. Meu sonho é ir no Digno e no Faustão, hein? Sobe aqui. Por que você não tá subindo? Eu quero que você suba ali, ô Rouge. Já que o cara resolveu colocar a atalha, a gente vai usar, né? Vamos fazer um bom uso das ferramentas que estão à nossa disposição, né? Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Talvez no jogo original eu já tinha, né? Ou não? Ou eu tô falando merda? Bom, já tô no chefão, já? Ah, que caminho alternativo foi esse que eu peguei? Ah, dane-se. Nessa não tem anel, pelo menos pra não ficar pistola, né? E uma semana sem gravar pra poupar minha garganta. E olha só o que eu faço. No primeiro vídeo que eu tô gravando. Destruam a minha corda vocal, parabéns. Eu sou um gênio, né? Albert Einstein olha pra mim e fala assim, esse é meu garoto. Esse aí é a prova da teoria da evolução na Terra, viu? Só vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos cortar caminho. Tem coisa escondida pra cá também. Meu, que da hora, sério. Dá pra cortar todo o caminho com ela. O único problema é que ela é zoada, né? Dá um tolete de bostinha, igual o Mario. Igual o Sonic, igual qualquer personagem que eu jogo. Achei que com ela seria diferente, mas não, né? Não, vamos fazer igual. Ser igual vai ser diferente. Nossa, mas que difícil. Uau. Meu Deus, eu quase mori. Para o Robotenico. K, 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 J. Eu queria ver ela comemorando, mas ela não comemora. Acho que nesse jogo não tem isso, né? Também não vai querer pedir que ela faça o que não faz no jogo, né? Na real, eu acho que o Sonic, ele faz a mesma coisa. Ele passa a fase e sai fora. Bom, como ela encurtou essa fase, a gente vai jogar essa merda aqui. Vamos lá. Bring it Ardzone. Vamos, vamos. Legal, gostei. Gostei como você não fez merda nenhuma nessa parte aqui. Vamos lá. Sobe, sobe. Eu gosto do cume, hein? Só o cume interessa. A gente faz o seguinte, ó. Sai planando igual um retardado. Vamos lá. Nossa. E eu que dei um salto triplo agora. Certinho o jogo. Tá certo, tá certo. Fazer de conta que isso nunca aconteceu. O bom é que ela pode fazer isso aqui eternamente, né? Tá lá. Ela não comemora, ó. Ela sai correndo. Fala assim, tem que ir no banheiro. Eu tenho que colocar o morceguinho para nadar. Bom, eu particularmente já desisti de pegar a fase especial, né? Olha que legal. Olha que da hora. Parece que ela tá fazendo, dançando um can-can aqui, né? Sabe o que é legal? Eu tenho tido mais contato com a Rouge. Conheci a Rouge mesmo para valer. Jogando Sonic Heroes. Aquele jogo do celular que saiu agora da Sega, sabe? Aquela merda viciante que você tem que ficar pondo dinheiro para ganhar as partidas, sabe? Então, eu tô jogando no modo hardcore, né? No modo pobre. Sem gastar um real no jogo. O bagulho é quase um Kaiso Mario. Mas eu recomendo, galera, para quem tem celular aí, né? Tipo, todo mundo do planeta Terra. Se quiser jogar e experimentar, Sonic Heroes é um jogo bem legal. Bem bacana. Quem gosta de Candy Crush, Tetris, esse tipo de joguinho de juntar as paradinhas para fazer ponto, sabe? Alô, Sonic Heroes. Paga nóis. Olha que da hora. Eu passei a fase no alto. Aí o bagulho desce, assim, ó. Do nada. Acho que é a última fase agora, né? O ato 3. Meu, gostei, hein? Dá para zerar esse jogo aqui uns, sei lá, uns 20 minutos, meia hora, talvez? Que ela esquiva muita parte da fase, ó. Pessoal, essa personagem, pelo menos na minha cabeça, sempre foi aquela personagem sexy que quer seduzir os mocinhos da história. É assim no Sonic também? Ela usa a beleza dela para tentar seduzir o Sonic? Ou o Tails, ou o Knuckles, ou sei lá, a minha mãe? Que, inclusive, tá sempre na live. Abraço, mãe. Beijo no seu coração. Saudades. Eu acho que eu fiz merda, né? Eu tô fazendo tudo ao contrário. Eu tinha que subir isso aqui. É que eu esqueci, galera. Eu tô com Alzheimer, tá? Essa gripe aqui afeta meu senso motor. É por cima mesmo que nós temos que ir. Tem coisa para cá? Não, né? Eu passei aqui? Passei. Tá, tem alguma mola, alguma coisa aqui que eu consiga pegar impulso? Calma, calma. Faz assim, ó. Gruda. Não, eu quero que você grude. Aê! Vai escalando. Mostrando para eles que eu não preciso de mola, não. Passa, 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 passa. Dora todas essas merda aqui. Só vamos, só vamos. Ai, tá, será que agora... Ah, essa é a fase final. Eu ia falar assim, será que agora eu consigo realmente os memesinho? Salva aqui. Eu ia perguntar se agora eu realmente consigo os memes. Ó, ó, ó. A fase começou assim, ó. Tá no chão. Você tá louco? Tá maluco? Você não se faz? Ué. Pega aqui, ó. Não. Aqui, ó. Isso. Tá lá. Uau! Mas este Robotic é um salafrário. Ah, eu achei que dá para escalar esse meme aqui. Não dá. É isso, galera. Parte 3, passado. Ato 3, Spingard Zone. É nóis. Fazer igual ela faz lá, assim, ó. E é isso, meus amigos. Essa foi a Ruge. A-C-R-R-A-D-R-D-R-B-T-U-B-R-R-E no Sonic 1. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não conheciam essa hack room aí. Ou pelo menos se divertiram com os minutos que passamos juntos. Não deixe de ajudar o canal fazendo o que, Petronzito? Com o seu chapéu que não cai mais. Vocês viram, né? O chapéuzinho agora tá firme e forte. Já deixa o seu link. Que, que, que é. Se eu fizer aquela voz, eu vou ter um ataque de tosse aqui. Esse é o seu primeiro vídeo que está assistindo aqui nesse canal. Não perde tempo. Mais uma vez, regaça esse botão vermelho aqui embaixo. De inscrever-se. Para passar a receber todos os próximos vídeos da sua timeline no YouTube. Lembrando que é totalmente de graça. Enquanto os meus lindos, cheirosos e gostosos patronos do Padrinho aparecem aqui do lado. Quero deixar mais uma vez aqui um recado para vocês. Batalha e persista. Nunca desista. Corra atrás dos seus sonhos. Mesmo você sendo um morcego na terra de Ouriço. E com muita determinação, força de vontade e fé. Você chega onde você quiser. Enquanto as minhas redes sociais aparecem aqui do lado. Para você me seguir em todas elas. Eu tô sempre postando making of. Coisas essas. Coisas pessoais. Quero avisá-los de novo pela 15ª milionésima vez. E que eu estou em live no Facebook todos os dias. Então se você curte o canal. Quer trocar uma ideia comigo ao vivo. E quem sabe até eu jogar junto. Passa aqui no primeiro link da descrição. fb.gg. Barra pai troll. Nos vemos lá hein. E é isso. Deixa eu descansar um pouco. Tomar uma água. Não sei nem porque eu tô segurando isso aqui. Parece um boneco né. Quero tomar uma água. Descansar um pouquinho. E começar a live no Facebook. Que tem que fazer live ainda hoje. Beleza galera. Um grande abraço. Nos vemos logo logo em fevereiro. Vídeos diários para vocês. Aguardem. Tchau labaias. E tchau. Tchau galerinha. Eu sou a garganta do Pitro. Neste episódio. Ele acabou de me destruir.